A CIDADE NO BRASIL 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 A Elisama matou a pau na resposta Ela disse que na casa dela Manda na televisão A pessoa que ligar primeiro Se a televisão estiver desligada A pessoa que ligar a televisão Tem o controle remoto nas mãos Aí pode fazer o que quiser Pode mudar de canal Pode deixar no canal Pode aumentar o volume Pode baixar o volume Ligou a televisão Manda na televisão Na casa da Elisama Samai Obrigado pela audiência Aí em Guararapes E é isso mesmo Só que você em casa Não vai fazer isso, né? Você não vai pegar o seu controle remoto E mudar de canal Agora Faz o favor de me casar com você Ah, porque sempre eu É que tenho que ficar na pia Para aqui de novo Pode até mudar Mas volta pra cá Porque a gente precisa Encerrar o programa Hoje, sábado dessa semana Gente, vai ficando por aqui Eu volto sábado que vem E uma ótima semana Pra você